Que que adianta continuar falando Quanto mais cês fala mais eu tô trampando De na minha conta tá multiplicando Tudo que cês inveja eu te gasto ganhando Em dobro E olha só como eu jogo esse jogo Mais um hit e eu assolto a cena de novo É pra bater ou é pra espancar É pra espancar ou pra bater O que cês querem ver? Sangue! É pra espancar ou pra bater O que vocês vão ver? Sangue! Boa! 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 Não tenho medo Tô pronto pra desmontar Sabe que eu tô preparado Hoje eu vou brilhar Sabe que eu vou brilhar Aqui no trilho Mas eu vou brilhar Mas eu não quero apagar seu brilho Boa! 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 Não precisa querer apagar meu brilho Porque eu vou mostrando que o meu verso ele é muito mais bolado Eu vim da terra onde ninguém sabe o meu nome Meu milho é interno, minha rima é opaco E vai ofuscando tudo que você consegue ver Por isso eu mostro que esse eu improvisado Vai ser o severo até do Espírito Santo Mas toda roda cultural é um solo sagrado Então respeita-me que eu tô chegando pra mostrar Da mesma forma, parceiro, que eu vim te explicar Porque essa porra é Brasil Você não pega no fuzil Porque eu sempre sou hospedeiro hostil Uou! Você é louco, você foi virar as rimas, certo família? Só o primeiro round Aê, prole de rima Quem gostou das rimas do CH faz muito barulho Uou! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Nis Uou! Uou! Nisq, né? Foi mal, falei o bug errado Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Nisq Uou! Deu Nisq, certo? Certo Nisq 1 a 0 E tudo que vai... Volta! Certo Aê, família, sem maldade Levanta a mão geral aí, melhor energia pro CBC C, né? O, 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 o O, 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 o Web, voo, voe, voo! O que vocês querem ver? Saque! O que vocês querem ver? Saque! Você falou que vai me buscar Nem precisar saber da minha localidade Mas, parceiro, eu vou te mostrar Que isso pode até ser uma verdade Só que você tem que vir bem focado Por isso o rap é bom aqui na sua mergulha Você fala que vai me buscar Mas cuidado, porque talvez seja errado a agulha Não esteja no ponto certo Pra você chegar a mirar e atirar Sempre quando for a minha punchline Sempre boa é só ratatá Porque eu sei como conectar Faço isso em minhas canções Diferente que eu vou mirar, mas não vai ser na sua cabeça Vai ser em todos os corações Por isso eu vou dominando o tempo Rima boa, parceiro, né? Passa tempo Eu sou o cria do funk Tá ligado? Por isso agora você já padece Realmente ela abriu a boca Falou que cagazinho veio lá do ES Realmente sou espírito santo O lema trabalha e a que confia Por seu azácula em ST Mas eu nunca voltei de mão vazia Sempre que entrei, sempre que entrei Tá ligado? Aqui até de feriu Muito fácil abrir sua boca e chegar na batalha Falar de fuzil Realmente eu tinha um fuzil na minha mão Mas virei um MC Resolvi lá gravar a vida de calibre Pra poder chegar, cantar com colibri Rooo Por isso agora sempre vou atacar CH tá preparado nesse bagulho Por isso aqui eu vou representar Cê fala de localidade? Tá ligado? Cria tempo entender Pode contar o terceiro, esquece localidade Eu vim te buscar aqui em SP Rooo Terceiro 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 Alguém tem uma aguinha? Quem tiver uma água pra fortalecer A parceira aqui vai ajudar Já ajudou Solta o beat Pedido 2 Cumprindo muito rápido E aí? Da hora em Hoje tá chave, hein Rá, rá, rá Pode falar, né família? Satisfação mesmo Pedei meu combate É isso, deixa o chão gris aqui, ó Salete Anonimato É isso, tá ligado? Boa pra nós aí, Caldeirão Tá ligado? Cule pra mim pra mim Essa é a história do Anão que deschavava Anão deschava, Anão deschava Anão deschava Anão já deschavou e ainda foi na plant O que vocês querem ver? Solta o beat Oh, 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 oh Marcelo respeita Aê, aê, aê Aê Que faz aqui? O saque, os housemores O meu te faço O teu corpo e a alma tem o código de conduta Por isso eu sigo limpa aqui, nessa disputa Eu nunca vou fugir, também aqui nessa laputa Vencimento lapidado, eu te bato de forma bruta Vem, tô pronto pra espancar, acabou Eu não sei, mas CH chegar aqui já relevou Esse nível tá ligado, tem uma sinceridade É que ele ia cortar porque de você tem piedade Só que eu vim te explicar, é diferente Não percebeu que cê não sabe contar Mas tudo bem, meu parceiro, na rima é só desconto Eu faço diferente, aqui não vai ter quatro pontos Você rima ou quatro, então dou rima também Porque parceiro, eu te mostro, sei melhor do que ninguém Não, por isso te mostro, e aqui eu tô no corse Só que é diferente, minha população é Código Morse Código Morse, tá ligado? Por isso agora rimo na batida Sempre preparado nesse bagulho, por isso agora acabo com sua vida Você fala também, a rima é sincera É Código Morse, eu te espancando, vai ser o prêmio da guerra Mas aí cê esquece, aí você se pergunta A medalha vai pra quem merece? Tem mais um pra te mostrar que na rima eu sou inteligente Então fica com seu troféu, parceiro Você matou mais um inocente Eu matei mais pra gente, por isso se agar, chega e aplica Eu não vim pra matar, eu vim pra soltar Eu sou o último soldado que fica É a diferença, tá ligado, irmão? Só aquele soldado do filme não prega o arma, prega a salvação É a salvação, mas talvez isso é brincadeira Eu fui diferente, não fui último soldado que eu morri pelos meus na trincheira Truta, essa é a brincadeira, por isso que ia rimar nada Só que se for contra os inimigos, parceiro, aqui o meu peito é granada Cê é louco, família, monta demais Aê, por onde a gente rima, certo? Terceiro round Volto com vontade e consciente Quem gostou das rimas do CH faz muito barulho Ooooooooh Infelizmente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Nix Ooooooooh Nix que serve, próxima fase Parabéns, CH É Nix que vai dançar É Nix que vai dançar